Eita porra, pode não parar. Parei, rapaz. Parei. Parei, parei. Pode parar aí. Para. Dá um taco nele. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, paciente. Que é isso? Você está sendo sequestrado, valeu? Vai ter que dar uma indirelação para a gente de um milhão. O que é isso, padre? O que é isso? O mestre é o mestre? É isso o caralho. Não estou conseguindo coisar ele, cara. Não estou conseguindo coisar ele, cara. Está se mexendo. Ninguém vai se mexer. Fica parado, parceiro. Tem que dar matalhão, senão não dá para algemar. Para, você vai morrer, parceiro. Vai morrer, cara. Fica quieto. Vai, vai, vai. Ah, puxou as minhas. Porra, quem é que morreu? User left your channel. Alguém cura ele, que eu tenho cura. Toma lá. Porra, vai. Qual é o seu nome, rapaz? Que isso? Para garantir logo que ele vai levantar. Morreu dois. Morreu três, cara. Caralho. Foi o que, né? Foi saltado. Ô, parceiro, para aí, parceiro. Para aí, meu irmão. E aí? Não, não. É. Para aí, meu irmão. O que é que você sabe, hein. Ó, é o que você sabe, hein. Isso aí. Mão na cabeça aí. Mão na cabeça. Bota ele dentro do carro aí, bota ele dentro do carro Bota a venda nele, bota a venda nele Bota a venda nele, bota a venda Passou a chave? Agora bota ele dentro do carro aí, de vocês aí Porra, o nosso motorista morreu Tem um carro vindo ali, tem um carro vindo ali Porra, você falou que era a polícia, mete bala, véi Caralho É bacilo, hein Ai, que bacilo, vai beber os caras, véi É que é igual, o carro é amarelo Dá pra tirar Tem alguém doente aí É, alguém doente Tem que precisar beber água aí, gente É eu, é eu, precisando aqui, calma aí Pega a água do cara aí U, abre o carro, U Alguém dirige aí, como é que eu faço? O médico, o médico vai vir, médico vai vir Esse cara, esse aqui é do cara, véi Não, ele não pode atirar não, esse aí é anti-RP Ó, parou um táxi lá na frente lá, ó Parou uma ambulância lá na frente lá, cara Acho que ele vai caguetar nós aqui, hein Esse aqui é por último, esse aqui é por último Já foi caguetado, acho Vamos vazar daqui logo, véi Encosta, encosta Perdão, senhor, perdão, senhor Tô com uma falha no engano aqui Tem carro novo aí, a gente tá com um barco Perdão, senhor, perdão Pô, sabia lá que tinha médico surfista agora nessa porra? Bota no outro o táxi e fecha o carro que ele não sai Quem é o dono do táxi lá, ó Pega o cara lá, coloca e tranca o carro Polícia? Onde? Qual é o seu dono, rapaz, pra segurar? É dono, dono, dono Polícia? Polícia? Pega esse cara, porra Bota no carro de vocês lá Tô escutando, tô escutando Bota ele lá no carro e tranca Alguém tem que ficar no piloto Pega ele, pega ele Cadê esse cara? Vou dar certo pra alguém aqui, ó Cadê o outro aí? Eu não sei dirigir Caralho, como que eu faço isso? Preparar, escolta Depois eu boto ele no carro? Caralho, meu FPS tá uma desgraça aqui E essa porra tá fechada Cadê o nosso motor? Ele não morreu, porra Olha o carro, olha o carro batendo ali Vai em cima, vai em cima Manda sair, manda sair, manda sair Manda a cabeça, manda a cabeça O outro de trás também Sai do carro aí, irmão Sai do carro Vai contar até três se sair do carro Senão a gente vai ter que dar um tiro, hein Médico, médico Onde é que médico? Um Dois Se não sair do carro vai tomar tiro Dois Aí, vai tomar tiro o cara do carro ali, não quer sair não Sai daí, rapaz Ele tá virando a cabeça Agora ele sai daí Caralho, vamos vazar daqui logo Tem muito carro, velho Tem muito carro aqui Cadê o Paulo? Leva o cara, leva o cara Cadê o Paulo? Vem, Paulo O Paulo ficou parado lá atrás, idiota Estamos com muitos carros Ô, Paulo, vem, Paulo Está chegando o reforço aí Vamos embora, cara Estamos com o Skyline Skyline e dois táxis Bora, 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 bora Deixa o cara lá mesmo Pô, deixaram o cara deitado ali, velho Estão assaltando tudo Caralho, acharam o cara ali, velho Puta que pariu Não coube? Caralho Marrei dentro do carro ali Os caras pau no cu, velho A gente é filho da puta, hein Seus ossos não morreram? E aí, vamos pra onde? Vamos andando, hein Você vai voltar pra aquela rodovia Que ela vai se movimentada, né Pô, é mó bugado puxar arma Toda hora ela vai e volta De vez em quando, velho É, vai e volta Que f*** isso, cara Acontece Atrapalha isso, se vê Vai, eu não quero vir, hein Tô doido em fazer isso Mas cadê eles, cara? Onde eles andam, afinal, aí Estão tudo lá na cidade Tinha uma ideia Vamos ligar pra polícia Vamos ligar pra polícia E mandar ela vir Ó, tá tendo uma corrente Eu não sei se pode Acho que é A gente é RP, né Não, porra Eu já vi o bandido fazer isso, cara Já viu o bandido fazer isso? Já viu? Você tava do lado dele? É, eu sou bandido, cara Pra quem não sabe Ahn O local já é certo Caraca, velho Você é o bandidão mesmo, hein, mano Você é o bandidão, tá ligado? Manda a pessoa trocar o nome da internet dele Eu ia botar Bolsonaro 2018 Tá que pariu Vamos capuzar essa porra aí É o que, rapaz? E aí, cadê? Não vem ninguém? User joined your channel Cara, esse é o melhor jogo do mundo, cara Meu Deus do céu User in your channel timed out É não, Cezinha Ó, pra cá já tem mais nega, ó Nessa cungla aí tem uma Tem de vez em quando tem cara Olha lá, que aí lá Já ficou mudo? Pronto, hein, Fran? Tô, tô aqui Então, a gente tá querendo achar policial pra matar, cara Vamos virar aqui Então vamos dar a volta Ih, você vai cair Ele é o Marco Ruben? É, é ele mesmo Então volta, então volta, volta Ele vai nascer ali atrás, ali onde você parou, eu acho Não, ele ainda tá aqui, pô Ah, então vamos esperar Fica parado aí Tá do carro, se alguém aparecer, ele vai ficar esperto, né? A chave pra gente, ó Não, tem mais Que bom, não consegue sair do... Ai, sai Desperta aí, se alguém aparecer, é pipoco Opa, muito bom Tô de boa Roubei daquele cara lá Também Eu acho que eu preciso, hein, como é que eu vejo se eu preciso ou não? Pega esse saco de mim, tá aí o outro daqui Onde, onde tá? Vou dropar aqui, gastei que eu tô comendo Vou dropar aqui, ó Cuidado com essa ponte aqui, passa a polícia Não é estranho, acho que caiu a internet dele, mano Caiu a... É, daqui a pouco ele volta Tira não, filha da puta Eu fui tomar uma agulha, eu tirei se querer, eu se querer, foi mal Me desculpem, mim Tá fechar a rua com esse carro, né? Pra alguém? Vai vir o cara de BMW aqui, amigo nosso Tá bom Manda ele vir, tá com o ferro chegando, né? Pra não dar merda É, então já falo o que eu vou Quando ele quer se cuidar, tá ligado, né? Tá, tem um carro vindo da ponte ali Acho que é o mais evitável, tem certeza Esperto, acho que deve ser amigo dele aí, né? Que isso, véi? Nossa senhora Calma, calma, não tira um cara não, calma Nem vai, cara, nem vai, nem vai Deixa ele consertar lá e vazar Não, ele tá consertando um carro lá Ele não tem roda pra consertar, agora ele vai vir aqui Burro foi ele, né, cara? Ninguém Só deu um tiro de aviso, o cara foi e bateu Se desconcentrou, pô Calvindo na ponte, calvindo na ponte Tá bom, beleza, nós estamos aqui Que carro aí, que carro aí, hein? De quem, de quem, de quem? É, nossa, o que? Ah, é, nossa, nossa Eu acho, né? É sim, o cara que me deu a arma pra nós lá Ah, beleza Caralho Tá com uma coisa da polícia Caralho Eu quero que venha Takashi? Mentira, e aí, Takashi? Takashi E aí, maluco E aí, maluco E aí, maluco Quero ver o bonde ser derrubado Não, acho melhor o bonde e derrubar alguém, né, mano? User joined your channel A gente tá em conto aqui Faz uma filhinha Filhinha indiana Seis, sete, tem um e oito Trouxe dentro do carro Que isso, jovem O que vocês acham aí, galera? User left your channel Posso? Eu tiro de aviso, cara, não se assustou, hein? Ai, cara, aqui tá tudo mundo dentro do carro Hum, sai fora, rapaz Tem rapaz Esse rapaz aqui quer vender a rapaz Gente, o que vocês acham? Tem ainda mais barato que ele User left your channel Olha, o carro vindo do outro lado, ó O carro vindo do outro lado É, mas é a van mesmo Tá, porra Caralho User joined your channel Olha, 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 a van, a van Manda parar, manda parar O cara morreu, velho O cara morreu, lá É, é culpa É culpa tudo dele, cara Ele não para, né? User left your channel Foi que você deu o cara, hein? Foi que você deu o cara User joined your channel Já já vem a polícia aí, você vai ver Ô, parceiro Conseguiu o safar lá? Mano, não, velho Oi, Sonda, liga pro C aí Que ele já entrou Ele vai entrar aí Acho que ele vai nascer aí É que ninguém tem roda aqui, rapaz O cara tá bandido aqui Não, porra Eu tracei o bagulho lá, viá Olha ele ali Nossa senhora, sai de cima do carro Sai de cima do carro Pula, pula, pula Aperta V, aperta V Aperta V, espaço, aí Perdeu um 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 Para aí, meu irmão Para aí Para, 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 para 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 aí Para aí Para aí Para o carro Todo mundo com a mão na cabeça Todo mundo com a mão na cabeça Vai Mão na cabeça É isso aí É isso aí, cara Tem que botar a mão na cabeça Senão morre Esse aqui ficou de pé Não sei por quê Não sei Cadê a polícia? Cadê a polícia? Vai morrer o nosso aqui Quem é que foi que morreu Quem é que foi que morreu Vai esperar Se ele ver Os caras vão atirar na gente De novo Calma aí Eles conseguem ouvir nós Aqui Quem morreu aqui Não pode atirar Quando reviver Isso aí é anti-jogo Estava armado? Estava, estava tudo armado Estava tudo armado Só o tacito Ele morreu a pouco Ah, mas Porra Fica levando um cara Armado, velho Que bom a gente vai fazer Cuidado aqui Tá aqui trabalhando de boa Os caras de safadeza Eu acho que sem querer Eu atirei em um dos nossos, cara Eu não sei as ideias do cara, velho O cara vai matar Ele pode matar oito Oito cabeças É ele pensou Ele não vai matar oito Será que eu vou dar uma benção ali Eles acho que é os agree mentais Os criaus Duran Não dá benção pra ele não É um médico, caralho Ai 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 Não atira Isso aqui é nosso O que não é nosso é esses cara aí Esse cara que está em pé Bugadão aí Esse cara que está em pé aí, bugadão aí Bota a mão na cabeça dele aí Chica mirando já pra eles Porque eles não podem atirar na gente não Eita buguei, velho É eu, Paulo, caralho Eita Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho Olha Me cura aí, então eu tomei mal Vamos deixar o mesmo Vamos abordar o cara Se ele tem que estar puxado Oi, Stronda, pera aí que eu vou te passar a chave do carro aqui Beleza Mentira, é onde? Olha lá, tá vindo um carro aí Para, para, para Para aí, para aí Para aí Vai, vai, desce 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 o carro, mano Põe na cabeça Ele tá chamando a polícia Se eu for rápido Que isso, cara? A gente tá fazendo blitz de assalto? Que porra é essa? Bateu um carro lá embaixo Bateu um carro lá embaixo Saiu um cara armado lá de baixo Tem um cara armado lá embaixo Tão falando que não é policial não Então para Cara, eu acho melhor a gente vazar daqui Cara, eu acho melhor a gente vazar daqui, velho Eu acho melhor a gente vazar daqui logo, hein A gente já tá manjado Vamos embora, vamos embora Usher left your channel Cadê o Paulo? Bora, bora, cadê o Paulo? Bora, Paulo Usher left your channel User joined your channel Ah, tá, ele tá sendo curado Tá vindo o carro lá atrás, hein Tá vindo o carro lá atrás Vambora aí Recupera o Paulo aí logo, velho Usher joined your channel Quem é? Aponta a arma pra aquele cara lá, ó Aponta a arma pra lá, aí É esse senhor aqui, ó Esse senhor Posso tirar uma foto pro senhor aqui Tirar o batal? Vaza, vaza, vaza Então Pronto, tirei Pronto Tirei uma foto aqui, beleza? Ai, cara Usher left your channel Eu assisti o seu cara todos os dias Valeu, rapaz Muito obrigado Demorou, então Se você é mesmo Mentra o nosso carro aí Quando morrer alguém Você revive toda hora Ah, o Paulo que se foda Entra aí Cadê o Paulo, cara? Não tem como reviver o Paulo lá, não, velho O Paulo é esse deitado aí, ó Ele já reviveu ele Ele tá bugado Ele tá dormindo ali, ó Dá um soco nele aí Tá cansado, cara Vocês vão deixar ele viver, cara Tá cansado Pô, é praia da polícia O quê? Aê, Paulo Bora, 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 bora Paulo, bora Pro outro lado Valeu, meu médico Valeu, seu médico Aê, falou Vamos embora Vamos embora Aê, falou Vamos embora Vamos embora Pô, eu tava morto ele, por exemplo O que é que não é eu, cara? Sim, eu tomei um pipoca de alguém, cara Aí eu vou cumprir Pô, esse trono Matou esse viado Eu te matei? Foi mesmo? Que doido Pô, eu nem vi, cara Foi na hora do tiro lá Que tava um FPS baixo pra caralho Não é, não, é aquele carro que passou da nossa frente É a polícia? A gente tá perseguindo a polícia? Volta, volta Vamos seguir a polícia agora Ah, vai, vai Agora eu não sei se é boa ainda Ah, já estamos na merda mesmo Se atolar Melhor voltar, melhor voltar Volta, volta, volta É da merda Vai, eu volto Eles pararam ali já Viram à esquerda, viram à esquerda Aí, ó Tem polícia lá, ó Polícia tá aí Volta, volta Sai deles, sai deles Polícia aí, polícia aí Volta, volta, volta Volta, senão eles podem descer do carro A gente esperar a gente ir na emboscada É fodeu Só pra ir porcar, gente Vou virar à esquerda aí, ó Eita porra Passou a milhão Pô, até agora a gente não conseguiu Sequestrar alguém, cara Os caras passam aí O carro já passou direto lá O táxi, velho O táxi passou direto Ele não viu a gente entrando aqui, não Porra, esse cara desse já Puxaram a minha tira Quem é que tá vindo atrás? Olha Não, pera aí Pode ser os médicos Pode ser os médicos Vambora, vambora Vambora